Fala coisados e coisados. Ah, gostaram, hein? Eu não falei. Galera, não pode falar, galera. Mas tudo bem. Estamos aqui hoje pra fazer um vídeo. Faz tempo que não aparece aqui no vídeo. Gostaram da camisa? Ah, beleza. Fala nisso, a do Jovic. Jovic, tá embaçado, hein? Eu, o cara, dei uma beçada lá, mas nós vamos arrumar a parada e vai. A hora que ele também faz tempo que não vem, mas a hora que ele souber, nós levaremos e entregaremos a cabeça pra ele. Eu estou aqui hoje pra mandar a luz pra aquelas pessoas que comentaram no último vídeo, o vídeo de bom dia, o vídeo de bom dia do nosso canal. Tem gente que não comentou, comentou no anterior, vai ter alguns alunos aí especiais, mas eu quero, primeiramente, dizer a vocês que eu estava participando do desafio Meninos. Fiz o vídeo de apresentação, fiz o seguinte vídeo, o vídeo do vlog lá que apresenta a nossa cidade e tal, e aí no vídeo eu tive 12 votos, 12 votos só. Aí eu desanimei, desanimei porque não dá, né? Você vai, faz o vídeo, usa o tempo todo e tal. Pessoal, pelo menos o pessoal viu o vídeo, mas não votou. Então, vai atrapalhar, a pessoa vai ficar mandando e-mail, ficar pedindo pra votar, mas tudo bem, não vai, eu não vou continuar, mas enfim. Mas, ó, independentemente disso, vocês acessem o site www.melius.com.br. Aí você se cadastra lá e quando você for fazer compras online, você usa o Melius, porque se você fizer uma compra de determinado valor, você tem um pouco desse valor de volta pra você, isso se chama cashback, ok? E o site da Melius é um dos maiores sites de cashback do Brasil. Aí, depois de um... Gente, é só depois de vintão, hein? Não adianta cincão querer pegar, tá? Vintão aí você já começa a receber, depois de na poupança, na sua conta corrente, enfim. Aí depois que você juntar uma grana aí, você pá, morde e pega de volta. Aí você, quem sabe, compra outra coisa, usa o Melius. O Melius não é só site, viu? Tem padaria, tem bar, tem restaurante, tem um monte de coisa aí. Então, você entra lá no site e... Se você ver algum vídeo antigo meu, volta lá mesmo, que não tá valendo mais nada, mas volta, tá? Eu quero agora mandar alôs. Manda alô pra quem comentou no último vídeo. Diogo Pantera Negro, grande abraço, meu querido. E ele tá perguntando, quando vai ter live? Negócio de live aí tá dando problema, hein? É, tá dando uns problemas o negócio de live aí, mas vamos ver se nós vamos fazer uma live aí. Pelo menos uma live por semana, a gente vai ver se faz, ok? Também pro Ander 10, que esses dias tava dirigindo na pista e o carro branco cortou ele e ele... Né, coisou. Mas tudo bem, tá valendo. Ele mandou um alô pra mim nesse vídeo. Obrigado, Ander 10, meu querido. Muito obrigado pelo alô, hein? Mandar também um alô pro DonaldDBZ. DonaldDBZ tá sempre vendo os vídeos, sempre comentando. A gente vai lá, mas é coisa, não troca ideia, não... Né, mas eu tô indo no seu canal, viu, DonaldDBZ. Vou começar a deixar nos comentários o Coisado lá pra você ver. Junto e misturado, hein? Junto e misturado. Ah, fez umas bonecas. Vocês viram as bonecas? Não viu? Vai lá no canal dela. Eu vou ver se eu acho... Quando eu postar esse vídeo aqui, se eu deixo um... No link aqui pra vocês irem lá e assistir. Ela fez a Arlequina. Ela fez... Ah, ela fez um monte de coisa. Eu não vou falar porque eu vou deixar aquele mistério pra você ir lá e assistir. Tá bom? Mandar também um abraço pra Ivanete de Oliveira Alves. Oi, Ivanete. Tudo bem? Obrigado pela presença, meu querido. Como que ela faz? Um beijo pra você, Ivanete de Oliveira Alves. Também. Mandar um alô para a Maria Celeste Dias. Obrigado, viu, Maria, pela sua presença. Assim, você deixar seus comentários aqui no canal, ok? Também pra o Goiaba. Ô, Goiaba. Já fez o vídeo lá que você ia mandar alô com o negocinho lá pra mim? Você vai me devendo, hein, maluco? Você vai me devendo o vídeo lá com o negocinho que ia mandar alô pra mim, viu? Clenimendias. O Clenimendias, que é esposo da... Esqueci o nome agora. Mas eu... Clenimendias, um grande abraço. Geraldo Ferreira. Cadê o Geraldo Ferreira? Eu fui lá no Geraldo Ferreira, mas não tem. Tem o Geraldo. Obrigado, viu, Geraldo, pela presença aqui no vídeo. Quem sabe ele aparece aí e vai ver. Nós mandamos um alô pra ele aqui no nosso vídeo, ok? Também para Lady e Hanzel Helmer. Hanzel Helmer. Obrigado, galera, pela presença. Ah, tem gente aí. Gente, vocês vêm nos canais, você fala assim, Ah, eu tô aqui, me inscrevi e tal, passa no meu. Pra nós aqui, que já é coisa direto. Não precisa falar essas coisas. Ele deixa o comentário, automaticamente que a pessoa vai ver que é novo e ele vai lá no canal, ok? Então vocês não... Coisa não que embaça. Estão fazendo sombra aqui na minha cara. Ó, vocês viram minha camisa já, não? Olha o boné. Eles pensaram no boné? Então tá bom. Mandar também um alô pra Carla Francine. Ela é daqui de Bambu, ela também segue os nossos vídeos. De vez em quando ela tá aí fazendo um comentário. A Verlany Menezes. A seguidora mais linda que temos nesse canal. Verlany Menezes, um abraço pra você. E aí pro lugar de onde você mora que eu esqueci. Eu não marquei aqui na mente, então eu esqueci. É Pernambuco? Tá pro lado do Nordeste. É? Nesses lados? Errei? Acertei? Enfim, um grande beijo pra você e pra todo o seu povo. Verlany Menezes. Geração Eleita também. Um beijo pra vocês. Um abraço também. Muito obrigado pela presença aqui no nosso canal. E vocês não esquecem de passar lá. Eu vou deixar o site, o link do Melius aqui pra vocês clicar aí lá, tá? Esse vídeo aqui não tá valendo o negócio da Melius não. É só pra falar pra vocês que eu não vou mais coisar. Vem quando é falar uns vlogs na cidade, né? Filma os negócios, filma outros. Fala nisso, tem um vídeo do tio Tubeira pra sair aí. Vamos ver se ele vai coisar. Se ele vai colaborar. Ele quer fazer um vídeo primeiro só pra falar que vai ter um vídeo. Eu não sei pra que que servem essas coisas, mas tudo bem. Explodindo a Vaca. Se você ainda não viu o último vídeo do Explodindo a Vaca, do Topa ou não Topa, vai lá no canal do Explodindo a Vaca e vê. Mas vou dar uma dica pra você. Não leia os comentários, tá? Deixa os comentários pra baixo, vê o vídeo. Senão você não vai ter emoção. Você não vai saber o que vai acontecer. Eu fiquei com pena da menina, né? Mas tudo bem. Eu não sei. Talvez você pode gostar, mas eu fiquei com pena. Mas vamos lá. Explodindo a Vaca, Wagner e Alexandre. Grande abraço. Eles interagem também bastante com a gente no Twitter, tá? No Twitter. Então, segue o pessoal do Explodindo a Vaca no Twitter. Segue também a mim, o Dr. Gore. Eu vou tentar deixar aí. É. Tá aí? Tá aparecendo? Então, beleza. É. Precisa, coisa. Arroba Dr. Gore e você vai saber quem é eu. Com Y, hein? Com Y, por favor. Linho Produções. O Linho Produções faz vídeos de reflexões. Então, vai lá no canal dele. Vê lá. Deixa o seu like. Deixa o seu comentário. O Linho sempre faz uma coisa. Muito bacana. E, por último, mas não menos importante, Francisco Soares Soares. O Francisco... É o Francisco que eu fui no canal e não era nada? É só pra seguir a gente? Eu acho que é o Francisco. E agora, alguns que não comentaram no último, tá? O que eu desejei final de semana. Bom final de semana. Mas comentaram no anterior. Mas eu senti falta de vocês no meu último vídeo. Ok? E eu espero que vocês compareçam nesse vídeo aqui. Tá bom? Leandro Ferreira Bonecos. Ele que fez um vídeo lá, mandando um salve. Mostrando o lugar que ele trabalha. Um lugar muito bonito, por sinal. Obrigado, viu? Leandro Ferreira Bonecos. Tina Poeta. Eu tava sentindo falta da Tina Poeta. Eu fui no vídeo dele. Eu fui no canal dela. Não fui? Não comentei? Não sei se eu comentei. Depois eu reproduci todos. E vou dando like e comentando. Mas eu acho que eu vou voltar lá pra ver os que eu já vi no comentei. Deixar um comentário. Tá bom, Tina Poeta? Ok? A Tina também tá no Facebook. Segue lá a Tina... A Tina! Vai lá, Tina Poeta, que aí você vai achar ela. Tá bom? Thelma Ikechima. Thelma Ikechima disse que abriu agora a comunidade no canal dela. Então vocês seguem o canal dela lá. Vai lá e dá uma olhada. A gente dá pra conversar, dá pra trocar ideia. É só o canal grande que faz essas coisas, tá? Esse canal coisadinho, que nem o meu assim, não vai ter chance. Lily Barbosa. Antes era Lily e sua trupe. Agora é só Lily Barbosa. Ô menina que não tem o beijo de cima. Eu tô fartando sem o meu canal aqui. Ah, não. Ela comentou no anterior. Não, comentou? Não, eu não sei. Eu não sei se ali ele comentou. MNA Channel. É nóis, MNA. MNA mudou logo. Ficou legalzinho. Parabéns, MNA. Seu canal é muito legal. Ok. É isso aí. Quem mais? Ah, o Cris Bell. Cris Bell. Quem, meu? O Cris Bell compartilhou hoje no Twitter o meu vídeo do Michael Jackson. Obrigado, viu, Cris Bell, pela compartilhação. Pela compartilhação. Marilene Ramos e suas músicas autorais. Muito legais. E os seus dois ajudantes. O Aurelio e o... Esqueci. Eu disse que não ia esquecer, mas eu esqueci. Mas tudo bem, vai. É que ela fala pouco o nome dele. Então, como? Então, vamos lá. Eu não sei se é Aurelio ou Aureliano. De tanto eu falar brincando o nome dele de outro jeito. Agora eu esqueci qual que é o nome certo. Mas ela vai comentar aí qual que é o nome certo do Aurelio ou Aureliano. Também mandar um alô pro Geri Oliveira. O Geri Oliveira faz gameplay de coisa. De joguinho, de gameplay de jogo. Então, obrigado, viu, Geri Oliveira. Abraço pra você. Volte sempre. E nós vamos também no seu canal. O clique do JR também faz tempo que eu não vejo por aqui. Ah, deixa eu ver aqui. Quem mais? É que tinha um papel ali. O papel caiu, gente. É que eu memorizei. É o Evaldo Moura. Criação. Chamo. É, o Evaldo Moura também tá sempre presente. Tô com a coceira aqui na presa. Deixa eu passar. Quem mais aqui? Sandy Mirim Mirim. E vlog da Mirella Santos. Galera, se você não é inscrito da Sandy Mirim Mirim, vai lá no canal dela. Outro dia ela pediu pra mim ajudar ela pra ela chegar nos 2 mil inscritos. E eu não passo de 290. É 291, 290, 289. 291, 290, 289. Mas vocês querem ajudar ela. Fala que eu falei pra vocês ajudarem ela lá, porque senão, né, eu vou falar. Ah, ajuda eu. Eu não sei se eu tenho o poder de ajudar, mas enfim, vai lá no canal da Sandy Mirim Mirim, apesar de contas que eu acho que todos que estamos aqui seguem a Sandy Mirim Mirim. Bom, é só isso daí. Eu usalo que eu queria mandar pra vocês, falar pra vocês que, na medida, eu tô com os negócios fazendo aí, então tá meio embaçado. Vocês viram que tá pouco, tem, não é pouco. Tem vídeo aqui, tem vídeo no Facebook, no Facebook tem também. Segue a página do Doutor Gora, eu tô postando bastante vídeo lá. Mas não vídeo que nem aqui, elaborado, editado, pá. Eu gravo vídeo e jogo lá, que é mais fácil no celular do que coisar. Eu fui tentar editar, o áudio ficou ruim, aí agora eu tenho que pôr o careca mesmo. Não dá pra ficar coisado. Então, agora eu tô gravando aqui nessa câmera. Eu acho que vai dar pra editar, vai ficar legalzinho. E eu conto com vocês no próximo vídeo aqui no canal do Doutor Gora. E eu acho que é um vídeo do YouTube. Ok? E não se esqueçam de passar no canal do Explodindo a Vaca e ver o vídeo do Topo ou Não Topo. Vai lá e fala assim, ah, o Doutor Gora falou que era legal e é mesmo. Tá? Escreve-se e comenta lá. Foi eu que falei pra vocês irem lá ver. Mas não escreve-se não. Vim pelo Doutor Gora. Fale assim, ah, o Doutor Gora falou que o vídeo era legal. Eu estou assistindo. E deixe a sua opinião pra saber o que que é. Ok? Também passem mais dois canais que eu vou indicar, que eu já falei aqui. Que é o Diogo Pantera Negra e o Under 10. O Under 10 é um cara 10, 10, 10! E eu vou nessa. A gente se vê. Deixe seu like. Não vou pedir pra você se inscrever, que ninguém se inscreve mesmo. Mas se quiser comentar aí também fica à vontade. Compartilhar melhor ainda. E siga... Siga a nossa página no Facebook. Ok? 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 Fui!